e fala galera seja bem vindo mais um vídeo do canal de doutor ai eu sei galera eu tô com esse moto e aqui né cara acho pra mim um dos piores telefone que tem no moto e mas porque que vocês têm o moto e eu tô aqui deitado resolvi fazer esse vídeo de deixar ele mais rápido que ele trava muito fácil é realmente ele trava pra caraca então você ainda não é inscrito no canal se inscreva vão fazer que nossos comentários tá primeiro ponto vamos aqui e na engrenagem tá se você tiver alguma coisa aqui pra você colocar é 56% uma memória de 32 tem crise cara impossível é você vão clicar aqui para armazenamento de espaço vamos fazer uma limpeza antes tá aqui ó fazer uma limpezinha liberar calma que ainda não acabou mas a gente vai fazer outra coisa que também um pouquinho já sei que então um pouquinho assim mas a gente chega legal tá então deixa eu acender aqui a tela 87% isso aqui da memória ele tá limpando tá limpou a memória agora vamos sair vamos até lá embaixo agora aqui no final do telefone vamos aqui no nosso sobre o telefone o sistema sobre o telefone o que é sobre o telefone dessa até o final aqui você clica o telefone da gente vai entrar no modo desenvolvedor ele não fica aqui logicamente que não vamos voltar uma e para o telefone do sistema fora aquele sistema você vai clicar aqui embaixo e você vai clicar agora nessa opção zinho aqui tá vamos ativar desativar algumas funções principalmente um desse aqui para baixo vamos aqui sejam ainda não mais para baixo pode ver que tício tributária aqui ó tamanho de burf de registro cara eu vou te falar você porque ele bota o tamanho de burf de registro por 250k é muito pouco então dentro aqui de 16 tá bom vamos descer primeiro aqui no depuração de cpu abrir também se você desceu mais um pouco ah não mais um pouquinho mais para baixo desenho aqui você vem aqui na parte das janelas tá cara eu vou botar aqui animações desligada para ganhar mais desempenho mas se você quiser deixar ligada você pode deixar tá largura começou a ficar até um pouco mais veloz a força gp2 camada lideração do hardware depuração do hardware depuração do hardware de cpu depuração de regulares forçar recurso no modo escuro modifica recurso força no modo escuro está sempre tá se gasta menos app segundo plano para dar um limite até quatro tá no mínimo máximo quatro verificar segundo plano ainda não tem aqui nenhum aplicativo segundo plano tá é fora isso aqui você já pode no máximo de solicitação é pux automático que tem alguma coisa que você pode fazer modificação mas não vai mexer mais fora isso pode clicar aqui e você clicar em reiniciar que ele vai estar aí funcional pronto bom galera esse foi mais um vídeo se te ajudou tá a melhorar o desempenho dessa marca de todas de motorola se inscreve aqui e nós iremos trazer mais vídeos com vocês tá bom fui